Olá, contenções inclinadas. Nesse vídeo depois eu vou demonstrar o dimensionamento dessas contenções através de uma planilha, ok? Eu vou montar ela no vídeo, mas a questão é, primeiro, como que funciona uma contenção inclinada? Porque depois do caso você vai ver esse tipo, inclusive usando materiais meio fora do padrão. Aqui para demonstrar, eu tenho uma contenção de pedra pura, uma contenção de gabião inclinada, uma contenção de saco, que pode ser um saco cheio de areia, um saco, qualquer coisa, inclinado, ou uma contenção de tijolo também, de pneu também inclinado, ok? Geralmente esses pneus são preenchidos de areia, ou areia e pedra, dependendo de cada caso, compactados e colocados um em cima do outro com uma inclinação, ok? Pode ser tanto um pneu, a base é bem inclinada e subindo inclinado, ou pode ser um pneu um pouquinho mais para fora do que o outro. Inclusive, você vê algumas casas ecológicas feitas assim. Primeira questão, por qual motivo eu vou usar esse tipo de inclinação? Bom, como eu falo no meu vídeo de como escolher um murdo de arima ideal, a função de uma rima é economizar espaço, ok? Porque se eu deixar, tecamente, com um ângulo em torno de 26 a 30 graus, depende do tipo de sol e tudo mais, mas em torno disso, temos 2 para 1, né? Então, se eu tenho um desnível de 2 metros, eu vou deixar 4 metros e fazer uma inclinação, está tranquilo, a estrutura vai ser estável naturalmente pelo ângulo de repouso do solo, ok? Essa é a primeira questão. Agora, eu quero economizar espaço, então geralmente a gente faz um muro reto, ok? Porém, se um arrimo tombar, ele vai tombar no sentido oposto ao solo, porque ele não tem como tombar para dentro do solo, ele vai tombar para o lado que só tem ar. Então, se eu deixar ele pré-tombado para o outro lado, eu ganho resistência, porque para tombar o muro, o solo primeiro vai ter que levantar o peso do muro para depois derrubar o muro, ok? E os sistemas, a gente usa germe de sal por matos, mas eu posso usar o mesmo sistema inclinado, que eu vou gastar mais espaço, mas reduzo o consumo. Só que a questão é, se eu usar esse método adequadamente, eu posso usar qualquer tipo de material com uma boa densidade e espessura. O que muda no dimensionamento? Um arrimo tem que suportar flexão e cortante. Flexão local, ou seja, se eu fizer um muro, sei lá, de concreto, eu não posso deixar o concreto arrebentar, mas eu não posso deixar o muro inteiro tombar. E eu não posso deixar o concreto se exalhar e eu não posso deixar o muro sair andando. Essas são as quatro verificações que a gente faz. Flexão local e global, cortante local e global. Agora, o empuxo do meu solo vem inclinado. Então, se eu ficar mais inclinado, eu vou ter menos solo para conter. Então, eu reduzo a quantia de solo que eu tenho que conter e, consequentemente, eu reduzo o empuxo. E, reduzindo o empuxo, eu reduzo tudo. O momento flator do muro tombado é oposto à flexão. Então, se eu tinha um momento, sei lá, de 5 tons a força metro, mas o muro tombado gera 2, eu só tenho 3. E, como a pressão é normal ao muro, quando tem o muro reto, ela está na horizontal, mas quando tem o muro inclinado, ela está empurrando o muro para cima. Ela é sempre normal ao muro. Então, se o muro está inclinado, a pressão empurra para cima. O que empurra para cima, deixa de ser um problema. O que importa é que empurra lateralmente. E, como a pressão, eu estava fazendo a pressão, e, por motivos óbvios, se eu tenho o lado contetido aqui. Se eu fizer um muro inclinado para o lado errado, daí se estraga de vez a estrutura. Mas não é o objetivo nosso. E dá para fazer com o pneu? Dá para fazer empilhando soca de areia? Dá para fazer de pedra? Sim, dá para fazer de qualquer material com uma densidade e volume adequado. E a inclinação adequada. Na verdade, o que eu vou determinar é a inclinação que essa densidade e espessura suportam. Vamos lá para a primeira situação. O momento de tombamento, a gente tira do momento total. Então, se o muro, eu deixei ele caindo no sentido do aterro, o impulso tem que levantar ele. Ou seja, o impulso tem que ser mais forte do que ele. Se o impulso for menor, com o coeficiente de segurança, não vai ter momento. Se houver atrito com o solo na base, também não corre o risco de deslizamento. Mesmo se você for usar uma função específica. E se não houver atrito, eu posso só descer o muro um pouquinho mais e gerar um impulso passivo. E de qualquer maneira, absorver esse efeito. Então, ele é melhor que o muro reto? E a resposta é, você pode fazer inclinado? Você tem espaço para fazer inclinado? Se você tem, sim. A desvantagem é que vai gastar mais espaço. E o objetivo do muro é economizar espaço. Além disso, é bem fácil cometer em erro se não estiver bem detalhado. Ele tem que cuidar qual é a inclinação, se é em grau, se é em ângulo e tudo mais. Tem que cuidar do material que eu vou usar, vou usar o material reto, vou usar o material inclinado. Tudo isso pode dar diferença. E como que dimensionar isso? Primeira coisa, a gente encontra o empuxo na base. Depois, o momento flator gerado pelo empuxo. Depois, quanto o muro gera de momento ao tombar para o outro lado. Se eu estou resistindo com o coeficiente de segurança, não vai tombar no inflexional. Depois a gente encontra a cortante. E baseada na cortante, a gente encontra a cortante resistida. E daí a gente tem a folga também. Se estiver, está tranquilo, mas aí depende de qual tipo de solo é. E aqui tem um formulário que a gente vai aplicar. Beleza? Entendido isso aqui? Então vamos lá. Vamos imaginar, e aqui vai depender de cada caso, mas eu estou com um cliente. E ele falou o seguinte, eu tenho um muro de 2,70 metros de altura e eu tenho uns pneus lá. E eu quero usar esses pneus, vou pegar esses pneus, eu vou encher de areia e pedra e eu vou colocar eles inclinados. E eu queria ver qual inclinação eu tenho que trabalhar, a pergunta é essa. Qual inclinação eu tenho que ter ali, de maneira que o muro seja estável? Ok? Essa foi a pergunta de onde eu fui contratado para dimensionar. Beleza? Bom, sabendo isso aqui então, peguei a punida aqui, a remo inclinada. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber, a altura do muro. Altura, então a altura do nosso muro. Qual é a altura que o nosso muro tem que suportar? Nesse caso aqui, 2,70 metros. Ok? O meu muro tem que suportar 2,70 metros. Próximo, inclinação do muro. Eu não sei qual é. Bom, eu tenho que descobrir qual é a inclinação do muro. Vamos imaginar, nesse caso, que eu tenho uma inclinação do muro, digamos que eu vou deixar 75 centímetros. 0,75 metros. Ok? De inclinação. Beleza? E a largura do muro. Bom, agora entra a questão. Inclusive, eu usei pneus, por caso, para demonstrar uma situação específica que eu tenho do pneu. Que é o quê? Que o pneu não tem massa de fora a fora. Ok? Mal bem, se eu for medir aqui. O pneu tem 47 centímetros. Beleza? Só que eu não tenho, o que eu vou ter, não vai ser isso aqui, não vai ser, digamos, um muro assim. Não. O que eu vou ter vai ser um muro assim, onde eu vou ter um pneu. Beleza? Eu vou ter um pneu aqui e daí o próximo pneu vai estar aqui. 0, próximo vai estar aqui, próximo vai estar aqui. Só que o que vai acontecer é o seguinte. Nessa região aqui, que eu deixei em sólida agora, não tem pneu. Ok? Então, tem que ver um coeficiente de área efetiva. No caso de círculo, é muito fácil. A largura efetiva é os 47 centímetros. Ok? Vezes pi sobre 4. Ok? Que vai me dar a largura efetiva. Que é quanto? É uma largura efetiva de 0,37 metros. Ok? Isso aqui. E densidade. Bom, agora tem a questão. Qual que é a densidade exata que eu tenho? Aí vai depender muito da compactação, dos valores exatos, ok? Do solo ali como um todo. Mas a gente tem uma base da NBR 6120, que é a nossa norma que fala sobre cargas como um todo. Ok? Que é o quê? Que a areia seca vai ter uma densidade em torno de 15,5. Isso é a areia normal. Ok? Só que entra a questão. Eu não estou falando de uma areia normal. Eu estou falando de uma areia mais compactada, com umidade natural, não seca. Inclusive, eu vou molhar um pouco para conseguir compactar mais. Então, eu posso usar a densidade de 1,8. Tá? O pneu é um pouquinho mais leve, tecnicamente. Então, eu posso usar, quem sabe, 1,7. Tá? Eu poderia até calcular o volume e tudo mais. Mas a questão é, vamos imaginar que a densidade é 1,7 somada da força por metro cúbico. Ok? Essa é a densidade do meu solo. Tendo isso aqui. O que eu consigo calcular primeiro? Bom, eu consigo calcular o volume do muro. O volume do muro ou o peso do nosso muro. Ok? Então, o peso do muro. Qual que é o nosso peso do muro? Basicamente, a densidade, multiplicado pela largura do muro, multiplicado pela altura do muro. Ok? Então, o meu muro pesa 1,69 tonelada de força por metro de comprimento. Ok? Agora, momento do muro. Ok? Porque o meu muro tem um certo momento fletor. Ok? Qual é esse momento fletor? O momento fletor que eu tenho do muro vai ser a inclinação do muro, só que eu quero pegar do centro e não da ponta. Então, eu vou dividi-lo por 2 e multiplicar pelo peso do muro. Certo? E isso vai gerar um momento fletor porque o muro tomba no sentido oposto. Beleza? Eu vou dar um momento fletor de 0,64 tonelada de força metro. É suficiente isso aqui? Não sei. A gente vai verificar. Ok? Mas essa que é a nossa primeira questão. Bom, agora, próxima situação que a gente tem. Lembra que eu abri a norma aqui? Pois é. Aqui a gente tem a questão dos tipos de solo como um todo. Eu posso até criar uma tabela aqui, base. Mas eu vou criar tipos de solo. Então, tabela aqui do lado, tipos de solo. Pegar a norma como um todo, não é questão crítica aqui. Mas que tipos de solo eu posso ter? Eu posso ter um solo arenoso, uma areia. Eu sei. Um solo misto ou uma argila. Lembrando que a areia é grão grosso. A argila é um grão fino. E misto é um solo intermediário. Beleza? Bom, tendo isso aqui então. Deixar quem sabe que a parte de cima é negrito. Ok? Colocar densidade. Qual que é a densidade da areia? Uma areia com idade natural, em torno de 18. Ou 1.8, com o tempo de tonal da força, por metro cúbico. Qual a densidade da argila? 1.9. Ok? E um solo intermediário, ser 1.8, 1.35. Queria entender, né? Ser 1.35 aqui, tá? Mas não é questão crítica. Beleza? Bom, tendo isso aqui agora. Ângulo de atrito interno. Ok? E aqui eu vou calcular por ângulo de atrito, porque fica muito mais fácil quando a gente mudar a inclinação. Porque as teorias que a gente tem sobre empuxo, a gente tem que usar o ângulo de atrito. Ok? Então, o ângulo de atrito da areia com idade natural é 30 graus. Ok? E da argila, 25 graus. 25 graus aqui. Na verdade, aqui só é inclusive aqui, aqui 1.9, aqui é 1.35. Ok? Tá? E o solo misto, técnico, seria um meio termo. Posso usar quem sabe 27,5, tá? Mas, técnico, do solo misto é sempre o meio termo dos dois. Beleza? Tá? Bom, tendo isso aqui agora, a gente volta para o nosso PowerPoint aqui, e entra uma questão. Empuxo na base. Tá? Só adicionar aqui, tá? Mas o impulso que a gente tem na base é baseado na inclinação que a gente tem. Ok? Tá? Eu posso calcular, digamos, o ângulo que eu tenho da nossa peça. Ok? Se for imaginar no CAD aqui, ó. Mas eu tenho quanto? Se for imaginar que eu tenho, sei lá, 2,70 metros, ok? E eu tenho aqui, ó, 0,75. Ok? Qual é o ângulo que eu tenho com o nosso vertical? 15,5 graus. Ok? Tá? Então, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, hipotenusa, ok? Hipotenusa aqui, vou fazer o seguinte aqui, ó. Hipotenusa igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, beleza? Junta eles aqui no parênteses e eleva na 0,5. Então, a nossa hipotenusa tem 2,80 metros. Ok? Tá? Eu só posso pegar a fórmula que vai dar o valor correto. Certo? Que seria a tangente, tá? Eu dou 20 metros aqui, beleza? Tangente, então. E para medir a tangente, eu vou fazer o quê? Eu vou usar o arco da tangente, eu quero medir o arco da tangente desse sobre esse, ok? Isso aqui me dá valor básico, eu quero converter para radianos vezes 180 sobre π. Vou medir, nesse caso, 74. Então, eu só inverto aqui, ó, B4 sobre B3. Para medir os outros 15,52 graus. É o que eu tenho atualmente, beleza? Agora, eu vou escolher aqui, ó, o tipo de solo. Vamos imaginar que eu conversei com o meu cliente, fui lá na obra, peguei o SPT e a seguinte situação, dentro da questão, ah, mas quem faz SPT só para o muro? Geralmente, tem uma obra próxima, né? Eu posso usar o meu SPT da casa, ok? Porque não vai fazer um muro de arrimo no meio do nada, não. Vai ser feito, provavelmente, para proteger uma casa, uma coisa do tipo, ok? E vou imaginar que o solo, nesse caso, é um solo argiloso, beleza? Bom, ângulo de, ângulo, ou delta do ângulo, ou seja, quanto de diferença eu tenho no ângulo? Como assim? Bom, qual que é o meu ângulo base? Bom, até quando seria esses 30 graus, certo? Bom, então, se eu tivesse um muro vertical, 90 menos, procurar, ou esses 25, né? Procurar esse tipo de solo nessa tabela aqui, ó, coluna 2 e o valor exato, eu teria, peraí, 90 menos, a coluna 3, coluna 3, né? Porque é pro 1, 2 e coluna 3, beleza? Coluna 3, valor exato, e teria 55 graus. Só que como, vamos lembrar, a carga está aqui. Se o muro ficar reto com a carga, não tem carga, as cargas, pela carga, passam reto por baixo do muro, tá? Então, quanto mais inclinado o meu muro tiver, menor a carga, então, eu teria 55 graus, ok? Vamos calcular já o empuxo base. Empuxo base aqui, ó, tá? Qual vai ser nosso empuxo base? Vai ser o seguinte aqui, ó, vai ser procurar, né, o tipo de solo nessa tabela aqui, com o 1, 2 e o valor exato, tá? O empuxo na base, agora multiplica isso aqui pela altura, ok? E eu tenho mais um fator, tá? Que daí vai ser multiplicado, tá? Até pegar aqui o nosso... nosso município constitucional e multiplicado por 1 menos o cosseno do ângulo dividido por 1 mais o cosseno do ângulo. Então, igual a, ó, deve fazer o quê? Multiplicado por, abre o parênteses aqui, ó, 1 menos o cosseno desse ângulo aqui, beleza? Cosseno de radianos aqui, beleza? Tá? Foi aqui, então, ok? Dividido por 1 mais o cosseno aqui, ó, 1 mais o cosseno, beleza? O que que deu aqui, ó? Ó, 2.08 tonelada de força, certo? Agora, quando eu pego esse valor aqui, ó, e eu subtraio o ângulo que eu já tenho, o empuxo vai de 2.08 para 1.09 tonelada de força por metro. Tonelada de força por metro quadrado. Desculpa, porque é pressão. Por metro quadrado, ok? Para um metro de largura, é a mesma coisa. Entendido a situação? E se eu colocasse 80 centímetros, tivesse 35, seria 1.04. E aqui entra a questão crítica. Quando eu aumento... Eu quero que você preste atenção aqui, ó, nesses dois números aqui, ó. Espera aí, se eu for dar o zoom maior aqui, ó. Nesses dois números, momento do muro e empuxo na base. Deixar esse negrito por enquanto, tá? Mas a questão é, quando eu estou 75 centímetros, ó, 75 centímetros, só colocar uma casa decimal a mais, beleza. Quando eu mudo para 80, vai de 0.64, ou seja, o momento de resistir do muro aumenta, e o empuxo diminui, ok? Então, se está falhando, eu aumento um pouquinho a inclinação e já vai me auxiliar para passar. Beleza? Tá? Agora, o muro, agora, a próxima questão que eu tenho, é o momento de tombamento, ok? Esse aqui é o momento da inclinação, né? O beneficiário, esse aqui é o momento que está piorando a estrutura. É o empuxo na base, ok? Vamos lembrar a situação aqui. Isso quer demonstrar a situação. Mas, eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma carga de empuxo, que ela não está em linha reta. Ela está inclinada, ok? Isso é importante para a gente. Por quê? Porque eu vou pegar esse momento, esse momento, e multiplicar pelo seno de radianos, seno, aqui, ó, de radianos, dessa tangente aqui, ó. Certo? Beleza? Foi de 1.09, peraí, seno, não, cosseno, cosseno de radianos aí, cosseno de radianos, ok. Foi de 1.09 para 1.05, ok? Teve uma redução? Teve. Teve uma redução, meu Deus do céu, redução gigante? Não, mas teve uma redução. Daí eu multiplico isso aqui pela altura do muro, que vai me dar, então, vou pegar aqui, ó, só demonstrar a situação. Mas eu tenho esse empuxo aqui, ó. Eu tenho uma área, isso aqui é uma área, certo? Tá? Então, eu tenho a base, aqui eu tenho a altura da peça, tá? Eu descontei já inclinado, ok? Então, eu peguei a base aqui, ó, multipliquei pela altura, 2.70. Agora, eu tenho que multiplicar, isso aqui vai virar uma força, tá? Até que eu tenho que colocar força de deslizamento aqui já, porque já tem uma unidade importante para a gente, beleza? Agora, eu posso calcular o momento de tombamento do nosso muro. Qual é o momento de tombamento? Deixa isso aqui negrito também, porque é uma informação importante, mas vai ser igual à nossa força deslizante multiplicada pela distância até o centroide. centro centroide é a altura sobre 3, no caso do triângulo. Então, eu tenho um momento fletor de tombamento de 2.55 tonal na força metro, ok? Então, a pergunta é, atualmente, resiste? Bom, e a questão é o momento do muro zero 64, mas o momento é 2.55, então, não. Porém, aqui entra a próxima situação que também é muito importante. Primeira questão que eu tenho é, ok, eu tenho um solo argiloso? Se eu tenho um solo argiloso, eu tenho coesão? Ah, eu ignoro coesão. Se você ignora coesão, você joga fora a resistência, ok? Ah, então, eu vou considerar coesão, ok? Mas, eu vou deixar, tenho que fazer uma pergunta aqui, ó, resiste o tombamento, resiste o tombamento, e de colocar igual, sempre parênteses, o momento de tombamento for superior, o momento de tombamento multiplicado por 1.5, o coeficiente de segurança, for superior ao momento do muro, eu quero que diga que não, caso contrário, aqui, ó, caso contrário, eu quero que diga que sim, nesse caso, não, tá? E porcentagem resistida aqui, tipo, se você tem uma fórmula para eu ter uma ideia do quanto que eu tenho que aumentar, vai ser igual a esse, igual a esse, dividido por 1.5, dividido pelo momento do momento. Então, atualmente, eu resisto quanto? 16.6%, então, eu pensei se 35 centímetros, talvez depois que o empuxo ajude, mas se eu tivesse que fazer assim, o que eu teria que fazer, quem sabe é, até colocar aqui mais uma casa em cima dessas duas casas aqui também, tá? Aqui é a densidade do muro, a densidade do muro, ok? Tá? Mas eu teria algumas possibilidades. Primeiro, eu posso utilizar, e é uma questão que vai me auxiliar, o seguinte aqui, ó, aqui está o centro do meu muro, certo? Está aqui o centro do muro, certo? Mas, o meu muro não vai falhar assim que a carga passar desse centroide aqui, não, porque eu tenho a largura do muro para nos auxiliar no tomamento. Então, tecnicamente, no momento do muro, eu peguei a inclinação do muro apenas, mas eu posso pegar a inclinação do muro mais a largura do muro dividido por 2, para pegar até a ponta do muro, entendido? Está pegado, como é ser tróis, né? Pegar e dividir por 2. Então, vai me dar o quê? 20%, já é um ganho, não é grande coisa, mas é um ganho, ok? Como que eu posso ganhar, peraí, inclusive aqui, não, isso aqui dividido por 2, não precisa somar, porque está dividido por 2 depois, então, 24%, já é um ganho, tecnicamente, ok? Agora, se tivesse 80 cm, 27, 90 cm, 32, 1 m, 39, 1,20, 1,5 m, 1,55, beleza, ó, com 1,55, está tranquilo, só que vai acontecer, eu vou ter que chegar para o meu cliente e falar o seguinte aqui, eu vou pegar esse desenho aqui, só para o lado, tá? Para ter um desenho aqui específico, tá? Eu vou ter que chegar para o meu cliente e falar o seguinte aqui, tá? Pegar 1,55 m, beleza? Meu muro teria que começar mais ou menos aqui, tá? Então, eu teria que fazer um muro bem mais inclinado aqui, tá? E lembrando que ele teria mais os 47 cm, então, eu ficaria um muro assim, tá? Então, essa que é a questão, mas, isso aqui já vai garantir uma, tecnicamente assim já vai garantir, tá? Só que o que eu vou fazer, eu vou pegar a coesão que eu tenho, e essa coesão vai reduzir o nosso, a nossa carga, consequentemente, reduzir o nosso empuxo, ok? Primeira coisa, areia, qual que é a coesão? Zero, ok? A coesão da areia é zero, ok? Porém, vou pegar até a planilha de ritmo de gravidade, porque eu tinha feito essa conta, tá? Mas eu tenho uma coesão da argila, qual que é a coesão da argila? É o SPT multiplicado por 2 terços, ok? Tá? Então, a gente volta, só volta para o link de arreinclinado, ok? Vamos imaginar que o SPT lá não é muito bom, tudo mais, mas eu tenho o SPT, digamos, de 5 golpes, ok? 5 golpes, qual vai ser a coesão da argila? Vai ser, quantidade de golpes, vezes 2 terços, ok? Só que eu tenho que ter a ponderação aqui, já no impulso, porque, eu vou colocar o impulso no impulso, por quê? Porque senão ela está subtraindo o momento de tomamento, se tiver um pouquinho menos, já pode dar um problema, então eu vou colocar a coesão de segurança aqui, tá? Então eu tenho uma coesão de 2.22, ok? Então qual que é o meu impulso na base? É esse aqui, menos a coesão, menos aqui, vou fazer assim, menos PROC V, o tipo de solo, na coluna 1, 2, 3, coluna 4, de valor exato, ok? Dereza negativo, então eu vou colocar o seguinte aqui, o máximo, máximo, entre essa fórmula, ou 0, nunca pode ser menor do que 0, ok? Tá? E entra a questão, para não dar erro, colocar tipo 0.001, ok? Tá? E o que acontece nesse caso aqui é o seguinte, vai resistir com muita folga, ok? Porque a argila me auxilia, isso aqui é outro problema, carga no topo, por quê? Bom, ok, eu tenho uma argila, ela me dá uma resistência adicional, mas e se lá no topo eu tenho uma certa carga? Se eu tenho uma certa carga, eu tenho que descontar, essa carga da coesão, ok? Então vamos imaginar que lá no topo eu tenho uma carga, digamos de, uma, tonalada da força, por metro quadrado, eu tenho uma casa, por exemplo, a casa TR vai gerar uma carga próxima disso, quando eu considerar a laje e as paredes e tudo mais, dar uma carga próxima disso, então eu tenho que colocar o quê? A coesão menos a carga no topo, só que multiplicado pela minha fórmula base, a fórmula base do empuxo, que vai ser o quê? Vai ser essa aqui, só voltar para cá, copiar essa fórmula base aqui, dou 1 menos cosseno de radianos, multiplicado por 1 mais cosseno de radianos, ok? Essa fórmula vai servir para quê? Basicamente é o seguinte aqui, colocá-la aqui, beleza? Porque isso aqui vai ser, para cada tonalada da força aplicada atualmente, quanto que eu vou ter redução? E atualmente, porcentagem da carga efetiva, ok? Como assim? Porque se eu aplicar uma tonalada da força no solo vertical, quanto que vai chegar no muro? E com essa inclinação de 1,55m, chega apenas 10%, ok? Deu 10,03 aqui, ok? Então, eu vou pegar isso aqui e subtrair, mas multiplicar pela carga efetiva, ok? E agora entra a questão, e aqui? Aqui vai ser igual a zero menos a carga no topo, multiplicado também pela carga efetiva, entendeu a situação? Então, vai dar até um empuxo negativo, tecnicamente. Aqui no nosso caso, em um solo intermediário, posso até fazer assim, igual a esse sobre 2, mais esse sobre 2, ok? Só para ter a média já aqui, fora a fora, para ter um solo misto já, também com o empuxo misto aqui, beleza? Entendido isso aqui? Então, essa é a nossa questão das cargas, tá? E agora, o que eu vou fazer é, eu vou reduzir, se for, então, se tivesse 1,5m, pode ser só do lado de 25, para 1,5m, a carga efetiva já aumenta, ok? 1,40m, já aumenta, 1,30m, não aumenta mais, poderia chegar a 75cm? E a resposta é, sim, eu consigo chegar a 75cm, ainda tranquilo, por causa da nossa coesão, consigo menos? 70cm? 60cm? 50cm? Consigo, tá? 0cm, espera aí, 0cm, porque eu estou usando o delta ângulo de 65, está correto, estou usando 40% do ângulo aqui, realmente está correto, tá? 1 menos o cosseno radianos, esse aqui, da carga efetiva, só para conferir uma coisa aqui, só para conferir certeza aqui, porque é possível que eu esteja invertendo a fórmula, seria o seno, mas, o seno aqui, e seno aqui, se eu quero conferir uma coisa aqui, não, o seno não daria correto, daria o valor baixo, está certo, o cosseno, ok? Então, com 0cm não resiste, se eu colocar 5cm, já melhora, se eu colocar 10cm, já resiste, ok? Então, uma pequena inclinação nesse caso, estaria tranquilo, o que que garante tanta resistência? Basicamente é, eu tenho um solo com bom empuxo, alguma boa coesão, e a coesão me auxilia bastante, tem que ter uma drenagem adequada e tudo mais, mas aqui é a questão, agora, se eu tivesse um solo misto, porque no caso, se eu tivesse um solo misto, teria que trocar uma inclinação maior, 15cm, 20cm, 30cm, 40cm, daí eu teria que aumentar bem mais, ok? Quem sabe aqui, 55cm não, 58cm já suporta, 57 não, mas 58 já suporta, e aqui é uma questão interessante, o empuxo vai reduzindo drasticamente, como for fazendo o inclinado, ok? E se eu tivesse um solo arenoso, não resistiria, mas se eu trabalhos com uma inclinação maior, 70, 80, uma hora vai suportar, entendeu? Claro que um solo arenoso eu não tenho, coesão vai piorar um pouco, mas essa é a nossa situação, ok? Eu posso ir aplicando aqui, uma hora vai chegar próximo aquele metro e meio também, 1,49 não vai, 1,45, 1,44 não vai, então 1,45 se for um solo arenoso, então o tipo de solo que vai estar, que eu preciso conter, vai dar essa carta, entendido a situação? Tá? Então essa é a nossa questão da coesão, beleza? Bom, agora, próxima situação que eu preciso saber, resistência ao deslizamento, ok? Tá? Quanto que meu solo resiste ao deslizamento? Primeira questão, a areia, a areia, ela é um solo sem, sem coesão, e sem ligação direta, então o reslizamento vai se proporcionar uma carga que eu aplico nela, ok? Então eu tenho que aplicar carga para resistir, felizmente eu tenho um muro, e esse muro resiste, tranquilamente, a certa carga, e que entra a questão que, a resistência ao deslizamento da areia, tá? A resistência ao deslizamento da areia, vai ser o quê? Vai ser a pressão que eu tenho na base, ok? Multiplicada, a carga que eu tenho na base, está aqui, porque eu vou multiplicar por metro quadrado, ok? A carga que eu tenho na base, multiplicada pelo meu ângulo de repouso, mas ela vai chegar próximo à pressão que eu tenho na base, então não é uma questão crítica. Então o resistência ao deslizamento vai ser, basicamente, a pressão do muro, ok? Com o coeficiente de ponderação, que vai aumentar, mas teria redução, então eu ficaria, basicamente a resistência ao deslizamento, ok? Agora, e um solo argiloso? Um solo argiloso não é a mesma coisa, um solo argiloso vai ser baseado no quê? Não na nossa resistência, mas na nossa coesão pura, ok? Na nossa coesão pura, não a coesão reduzida à carga, ok? Então qual que será a nossa coesão pura? Se é aquele dois terços, ok? Então vai ser igual àquele dois terços, 3,1,5, ok? Beleza? Então nesse caso, esses cinco golpes, você já está em 2,2, já está tranquilo, ok? E aqui seria o meio termo, beleza? Entendi sua situação, então agora entra a questão, resiste, deslizamento, deslizamento aqui, me entra a questão, eu vou fazer o seguinte aqui, vou colocar aqui, resistência ao deslizamento, que vai ser uma célula específica aqui, resistência ao deslizamento, vai ser qual? Qual que vai ser a resistência ao deslizamento? vai ser a seguinte aqui, vai ser igual a, um PROC V, o tipo de solo, nessa tabela aqui, eu quero a coluna 2 e o valor exato, nesse caso, esse deslizamento de 1,8 tonal da força, beleza? Isso aqui entra, coluna 2 não, coluna 1, 2, 3, coluna 5, coluna 5, o valor exato, ok? coluna 5, com 1,694 tonal da força, beleza? Então, agora, igual, sempre parênteses, o peso do muro multiplicado por 1,5, for maior do que o deslizamento, vou dizer que, não, caso contrário, vou dizer que, sim, ok? E aqui entra a questão, não, tá? E colocar a porcentagem de resistência aqui, tá? Vai ser igual a essa fórmula aqui, basicamente, vou fazer o seguinte aqui, igual a resistência ao deslizamento, dividido por 1,5, dividido pelo peso do muro, vai me dar 66,7. Ah, então, vou usar a argila que estava passando, não passa ainda, ok? Tá? E entra a questão, se eu tivesse uma inclinação de 10 cm, que suportaria o tomamento, não resiste o deslizamento, ok? Então, por mais que existe um esforço, não existe o outro. Então, dependendo do caso, aqui os 10% seriam tranquilos, mas não assim, certo? Tá? E por que que não auxilia? Bom, basicamente, só de te verificar a questão aqui, tá? Resistência ao peso do muro, não, eu quero pegar a força, força do deslizamento aqui, beleza? Então, o forçamento aqui suportaria, porque eu não teria empuxo, tá? Porque o solo é alto portante, ok? Nesse caso, o solo seria alto portante, ok? Então, colocar aqui o máximo, forçamento máximo, né? Na verdade, o empuxo da base já está no máximo de 0,01, beleza? Tá? Então, o que aconteceria seria o seguinte, com 10 cm, não, tá? Mas uma pequena inclinação adicional, 0,12, 0,15, até com frio, não, a fórmula tem que continuar, correto, vamos lá, resistência ao deslizamento, dividido por 1,5, ok? Essa é uma resistência ao deslizamento real, tá? No caso, 1,48, beleza? Então, o que eu vou usar, eu quero saber quanto que eu estou aproveitando, que vai ser igual ao contrário, vai ser igual a, força do deslizamento dividido por aqui, ok? Nesse caso, se entere tranquilo, por quê? Porque eu não tenho empuxo, ok? Mas se eu reduzir aqui, se não tivesse inclinação, já ficaria bem, só vai ficar aqui, e vai ficar a fórmula aqui, e não é peso do muro, é a força do deslizamento, ok? Agora está correto? Sim, tá? Solo argiloso, totalmente argiloso, tranquilo, se for um solo misto, já não vai resistir, tá? Porcentagem da resistência, peraí, a força do deslizamento, é o contrário, tá? Eu me estou invertendo aqui, mas vamos lá, é igual a, essa resistência dividida pela, não, peraí, é a força, é, isso aqui, essa resistência dividida pela força do deslizamento, agora está correto, dividida pela força do deslizamento, aqui, agora vai estar correto, então é esse aqui dividido pela força, beleza? Tá? Então aqui é só colocar o parênteses, agora está correto, beleza? 44%, tá? Qualquer auxílio de inclinação, já vai ganhando, então se eu colocar 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, então tem que colocar uns 40 centímetros, para realmente conseguir, por quê? Porque quando eu não tenho, ou a coesão, vai piorando, ok? E outra questão, e se eu te tenho uma areia? A areia não vai suportar tranquilamente, mas eu posso trabalhar com 1,40 m ali, 1,45 m, e daí vai suportar os dois, praticamente empatado, certo? Tá? Teria outra maneira, se eu tenho um solo arenoso, de eu reduzir isso aqui, de não trabalhar com tanto, então com 1,45 m, tem, por exemplo, o pneu está com 47, se eu usasse um pneu, sei lá, de 60 centímetros de diâmetro, eu vou ter um ganho de resistência, e tendo um ganho de resistência, eu posso reduzir a inclinação, 1,40 m, 1,35 m, 1,30 m, 1,25 m, Então, 1,25 m não vai, mas isso aí é uma questão de otimização depois, 1,27 m, 1,28 m, entendeu? É a situação, ok? Tá? Agora a próxima situação, se eu tivesse um pneu, só de 70 centímetros, encontrei um pneu maior, ok? 1,20 m, 1,15 m, 1,17 m, no caso, já suporto. Entendido a situação? Então, tendo um solo, um material com largura suficiente, uma altura e uma inclinação para fora suficiente, eu consigo fazer tranquilamente, ok? Nesse caso, eu vou ajudar que o meu cliente tenha um solo misto, só para ficar uma questão de solo misto, ok? E eu vou fazer o pneu, geralmente aquele pneu de 47 centímetros, que ele já tem na obra, ok? Eu vou fazer o quê? Tem que fazer uma inclinação menor, quem sabe? 40 centímetros, não suporta. 45, 60 centímetros aqui, ok? 60 passos com folga, 57, 58 centímetros, ok? 58 centímetros resistem, lembrando que isso aqui já tem 1,5 de ponderação, então, já está com a folga. O que eu faria seria o seguinte, muito simples, eu virei aqui, e coloquei aqui, a inclinação mínima que o meu cliente precisa seria de 58 centímetros, ok? Desde que ele tenha essa inclinação de 58 centímetros, ele resiste tranquilamente, beleza? Então, está aqui a planilha, se você assistiu e foi copiando, você já tem ela pronta, se você quiser, você pode assistir e ter ela pronta também, fazer ela e ter ela pronta, mas caso você queira ela pronta, sem precisar ir copiar, você pode comprar depois a planilha de Muro de Arrimo no meu site, e vai ter incluso essa questão de resistência, tomamento e deslizamento de um muro, beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima!